Uma criança de dois anos de idade acabou falecendo após se afogar em uma piscina na noite deste domingo em Sinop. Segundo informações, por um momento de descuido, a vítima teria ido até o local e caído na água. O pai, a notar a falta da criança, saiu à procura dela e encontrou já desacordada no fundo da piscina. Imediatamente, ele socorreu e encaminhou a unidade de pronto atendimento, mas a vítima já estava em óbito. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de necropsia. Em seguida, será liberado para os procedimentos funerários. O caso é apoiado pela Polícia Civil. Uma tentativa de fuga foi impedida pelos agentes do presídio Ferrugem em Sinop neste domingo. Segundo os policiais, um túnel foi descoberto durante as revistas de rotina. Os detentos estariam escavando o chão da cela, armazenando e camuflando o buraco com uma massa artesanal feita com sabão. Segundo a assessoria da Polícia Militar, foi detectada a violação em um conjunto de cadernos no local. Agora, um procedimento administrativo e disciplinar é instaurado para apurar os detentos envolvidos na tentativa de fuga. E o reparo das estruturas já foi solicitado. Uma mulher registrou um boletim de ocorrência por agressão contra o seu marido na madrugada deste domingo em Sinop. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida com socos e chutes. Conforme a versão da mulher, ela teria flagrado o marido saindo de uma boate e ao tirar satisfação, acabou sendo agredida. As agressões só cessaram com a intervenção de um homem que presenciou a cena. A mulher ficou com o ferimento nas costas e registrou um boletim de ocorrência contra o marido. A polícia fez rondas pelo local, mas o agressor não foi encontrado. Segundo a vítima, uma medida protetiva contra o marido será solicitada. Eu sou Mayla Miranda, de Sinop, para o TBO 90 segundos.